Modernismo Brasileiro exibido pela Pinacotec, multi-arte e galeria. Essa é a 33ª edição do SP Arte. Eu estou entrando em uma galeria aqui muito incrível, muito linda. Agora, você que não está acostumado a vir em galerias, vamos saber o que eles possuem aqui. Oi, Vitor! Tudo bom? Boa tarde! Eu sou o Vitor Perinjeiro, da Galeria Pinacotec. Estamos participando de mais um ano da SP Arte, que é a principal feira de arte na América Latina. E, assim, nós estamos mostrando importantes artistas do Modernismo Brasileiro, como Cândido Portinari, de Cavalcante, Guiá, e alguns artistas contemporâneos também de bastante importância, como Antônio Dias e Tunga. Vamos mostrar, então, você falou em Modernismo, né? Isso. Vamos mostrar alguma obra aí? O que você gostaria de explicar para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho interessante esse desenho do Portinari. Há um estudo com o painel chamado O Fume, que foi um painel encomendado por Gustavo Capanema, e hoje faz parte do acervo do estado do Rio de Janeiro. E ele mostra um desenho bastante importante de uma série do Portinari, que retrata os trabalhadores brasileiros. O pintado de catata, o coelho de café... que é uma representação de um Brasil que o mordovismo aborda com bastante importância. Bacana! Quem mais você tem de importante aqui para mostrar? O de Cavalcante também é um outro artista moderno bem interessante, que vai retratar o Rio de Janeiro como um todo, o samba, as favelas, os trabalhadores, as mulatas... São representações históricas do Brasil, dos anos 20 aos anos 40. Vocês estão com obras incríveis aqui, hein? Isso. Vamos dar uma passada para mostrar para o pessoal? É importante o material como esse você mostrar o que é de mais representativo na arte. Coisas que ou você tem acesso na casa dos colecionadores, casas reservadas, ou nos museus. Bacana! Você quer falar de mais alguma obra? Eu acredito que é importante mostrar essa tinta de Antônio Dias, que é um artista contemporâneo brasileiro. O contemporâneo, mas já, de uma trajetória bem importante, e tem suas obras nos principais museus do mundo todo. Teve uma grande retrospectiva dele na Antônio Dias, no ano passado, e traz uma peça bem importante no ano de 2010. Parece que tem uma empresa para a gente virar, você sabe? Não, não, não. 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 Estou no Morumbi, na rua Ministro Hungria, número 200. Também temos uma sede no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Ótimo. Obrigada, viu? De nada. Obrigada, viu?